Eita! Eita! E aí, pessoal! Saudações, psicolores, pra quem é campeão, tá? É... Vídeo começando a rodar, né? Edição final da Caça Rio. Show de bola! Pessoal, primeiramente, eu quero deixar um salve ao pessoal do meu grupo Fluminense Eterno Amor, um grupo que eu tenho no WhatsApp, pra fazer quase 5 anos de grupo, mais ou menos, meus amigos João, Suárez, Eterno Amor, o Elton, o Sisecres, o Beltrão, o Marcelo, o Marcos, o Cássio, o Júnior, o Alzira, e, entre outros, Que eu não me recordo de nomes de todos, de cabeça, porque alguns, não tem nem nome, aparecendo pra mim no WhatsApp, né? Os que eu citei, são os que mais te comunicam, no grupo, um abraço a todos, e, o que falar desse jogo, né? Um jogo que, muito grande, nos bastidores, permite, não permite, quem vai permitir, quem não vai permitir, tem jogo, não tem jogo, Eu mesmo, fui a favor do hashtag, não joga flu, fui a favor, porque, porque, se o mano de campo era nosso, tinha que ser, cumprido a lei, E, ainda bem que, o STJD, decidiu, embargar, a transmissão, do Flamengo, e, podemos ter um jogo, De futebol, digno de uma final, Fluminense, campeão da Taça Rio, Promovendo, mais dois jogos, nessa final, de, Campeonato de Calhoca, Entre Fluminense, e Flamengo, novamente, Eu, creio, que, será, nos dois próximos, domingos, Um jogo, nesse domingo, outro jogo, no próximo, O, no jogo, o que falaram do jogo, foi que, o Fluminense, Fez, um bom primeiro tempo, Me, neutralizando, O, no meio de campo, não permitindo, Que, o Flamengo, criasse, Muitas oportunidades, Ao, mesmo tempo, Na, minha opinião, Eu, senti, o Flamengo, no primeiro tempo, Sem, vontade, de, jogo, Sem, interesse, Na, partida, Do, que, se, falar, é, que, Os, laterais, do, Flamengo, tiveram, muito, sufoco, Para, segurar, Os, laterais, do Fluminense, Que, são, mais, velozes, E, mais, ofensivos, Tá, E, numa, questão, Delaterais, realmente, Teve, o, gol, do Fluminense, Cruzamento, do, Egídio, Desviada, Na, lançada, da, Hélio, Marcos Paulo, E, gol, do Gilberto, 1 a 0, Foi, pro intervalo, desse jeito, E, o, Fluminense, começou, Ter, problemas, Na, mexida, do, O, daí, A, primeira, não, A, primeira, eu, até, gostei, Ter, tirado, o, Evan, Nilson, E, botado, o, Pacheco, O, time, do, Odair, Não, joga, pelo, centroavante, tá, Isso, atrapalha, um pouco, Tanto, Fred, como, o Evan, Nilf, Que, não, não, são, de tantas, mobilidades, Vai, ficar, de ficha, Jogar, por eles, assim, No, Brasileirão, também, E, Na, segunda, metida, Que, eu, me recordo, O, daí, tirou o Iago, E, botou, um, Yuri, Um, seis, por meia dúzia, mas, De, que, acontece, O, Yuri, É, muito mais, um primeiro volante, O, Iago, É, mais, que, de ativo, É, o segundo volante, E, só, acabou, recuando, O, Cine, O, Jorge, de Juiz, Aproveitou, pra, mexer, no filme dele, também, E, o, que, que, ele fez, Colocou, Dois, caras, abertos, pelas fontes, Pra, poder, prender, Os, laterais, do filme, né? Que, tava, dando, trabalho, A, os, Laterais, deles, E, isso, acabou, Dando, bom, pra, eles, 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 passaram, ganhar, o, mexicano, O, outro, aí, como, de costume, Acabou, recuando, o, Chile, E, isso, Fez com que o Flamengo, crescesse no jogo, E, empatar, A, partida, Na cobrança desse pênalti, É, Levou a melhor, Quem teve mais competência, Nas cobranças, Por que nas cobranças? Foram, Cinco a cada lado, O Fluminense, marcou dois, O Flamengo, marcou dois, O Flamengo, marcou dois, De começo, O, O, Goleiro, Moel, Pegou dois, Diego Alves, Pegou dois, E, O, Fator decisivo, O Fluminense, Fez o, terceiro gol, e o segundo pênalti do Flamengo foi o único batido para fora do gol, fora da direção. Que surpreendecimento, na minha opinião, foi o pior jogador em campo, na minha opinião também, o Del Pereira, eu estava conversando com minha prima Júlia, que é chamanguista, e ela também concorda. O Del Pereira é muito fraco, muito, muito ao nível técnico do Flamengo, na minha opinião. Eles têm o Gustavo Henrique no banco, e ainda bem que o Doutor Del Pereira deu vitória para a gente, não pena, é isso aí. O fato de comemorar um título de turno é por ter tido em cima do Flamengo. Se não, sinceramente, eu não fazia nem vontade de comemorar um título de turno, porque não tem nada ganho. Agora é treinar e focar para os próximos dois jogos, para que possamos realmente, aí sim, comemorar um título estadual. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe, e se inscreva no canal. Esse é mais um comentário na rodada. Fiquem todos escondidos. Gida do Brasil. Transcrição e Legendas de Deus